A Queda da Muralha Maria O fatídico dia em que a humanidade perdeu um terço de seu território. No entanto, poucos sabem sobre a invasão deles, ocorrida 70 anos antes. Isso porque, apesar do incontável número de vítimas, o governo real abacou todos os registros da história e decretou uma ordem de silêncio a todos os sobreviventes. Mas este evento realmente aconteceu. E aí, essa muralha... Será que ela aguenta? E os cavados? Quem está cuidando desses cavados? A lembrança dos inimigos naturais da humanidade, que começavam a esprecer após 30 anos, naquele dia, mais uma vez, marcou o coração de todos. Ei! Esse som... são passos... do Titã! Não! Naquela época, a humanidade ainda não tinha meios para enfrentar os Titãs.